Incêndio no Monte do Templo aponta para a vinda do Messias? As imagens dos danos provocados pelo conflito entre palestinos e policiais israelenses chamaram a atenção principalmente em relação ao incêndio no Monte do Templo, provocado em uma árvore próxima da mesquita, sendo apontado como um prenúncio da volta do Messias. Segundo a avaliação do popular rabino israelense Lanzier Brod, os últimos acontecimentos em Jerusalém apontam para a chegada eminente do Messias. A avaliação do rabino coopera com a interpretação escatológica de cristãos em todo o mundo. Parece que a chegada do Messias é iminente. Três horas atrás, sete foguetes do Hamas dispararam de Gaza, caíram nas proximidades de Jerusalém. Mais de 40 foguetes foram disparados no sul, aqui em Asdode e em todos os locais ao sul. As escolas e todas as reuniões públicas estão restritas até novo aviso, disse ele ao blog Laser Brown. O mundo, incluindo os Estados Unidos, estão alinhados contra nós, como a Turquia e o Irã, prometendo seu apoio ao Hamas. Os agitadores árabes no Monte do Templo acabaram de iniciar um incêndio e isso é o suficiente para fazer o mundo muçulmano gritar pela jirra. Os aviões a jato estão voando sem escalas e ninguém aqui sabe o que acontecerá nas próximas horas, acrescendo o Brodier. Em sua avaliação, o rabino também conclui que as dores de parto do Messias começaram. Que Hashem nos ajude a enfrentá-los. Os judeus ainda aguardam a vinda do Messias prometido no Antigo Testamento, enquanto os cristãos apontam que o Messias é Jesus Cristo e que deverá voltar para buscar sua igreja. Que irá para Nova Jerusalém Sim, eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, sim, verão, tudo belo que lá tem Porém, melhor, é com Cristo habitar Sim, eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Sim, eu vou...